Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já não estava com ela há imenso tempo E ela convidou-me para ir-me jantar E eu, bora jantar, já não estou já há imenso tempo No que ela me diz Olha, não queres ir ao estúdio, a Sírio Pronto Lá vou eu E sabia que o Miguel estava lá E ele era muito giro Já andava assim Não andava a stalkear Mas sabia quem eram os elementos Dos Dama E sabia tipo Aquele Miguel já foste Vou comer Vou comer Mas pronto, chegámos lá E foi amor à primeira vista Foi mesmo? Sentes mesmo que foi amor à primeira vista? Não é assim agora burro se não fosse à primeira vista Acho que foi amor à primeira vista Mas sentiste ali uma química Senti, senti, quer dizer Não foi bem à primeira, foi para aí à segunda Teve que passar duas vezes Teve que passar duas vezes, porque eu sou difícil Hum, Miguel, tens difícil Mas foi giro, foi giro, foi giro Fui lá, tivemos lá a falar todos E eles são todos espetaculares A dinâmica que existe no estúdio e o ambiente É mesmo espetacular Eu nunca fui ao estúdio Portanto tens que ir Quando tivéssemos a disparar Combidem-me que eu vou ao vosso estúdio E ainda faço lá uma E ela diz que não dá Oh Nuno, eu vou Oh Nuno, tu também mais ou não? Mas pronto, adorei Foi amor à primeira vista A segunda Como é que vocês conseguiram esconder? Vocês já namoravam há algum tempo quando surgiu a cena que vocês namoravam, certo? Ah, certo Como é que vocês conseguiram esconder no meio disto tudo? Olha, não fazíamos grande Nós não fazíamos grande cena em esconder Eu não estava de ver aí, temos que esconder imenso Só não publicávamos Porque queríamos manter aquilo só nós Pelo menos por um tempinho Porque eu sempre disse, olha, eu quero partilhar a nossa relação E bora, faz parte do meu trabalho E eu também quero mostrar as pessoas E quero trabalhar e quero mostrar Que estou apaixonada E pronto, mas não andávamos tipo a esconder Altamê Ah, não Então nunca pensaste assim, ok, ele é cantor E se ele vai ter que andar em tornejo Nunca ficaste assim muito segura com isso Porque a tua vida é mais casa, né? Certo, certo Eu sou muito mais caseira também que o Miguel Mas só agora Imagina, eu conheci ele na quarentena Portanto não vivi muito isso Eles infelizmente pararam Ah, pois na quarentena pararam tudo Exatamente, portanto eu não tinha uma noção gigante Agora é que já começa a ter, sabes? Tipo, ele não para Pois Olha ela Pois Como eu te percebo, amiga Como eu te percebo Não é cantor, mas também anda aí Pá, esquece, é artista, músico É isso, Linda E eles, pá Se a gente não fizer questão de estar com eles Tipo, não dá Claro Ou a gente vai com eles Ou esperamos que eles voltem para casa Claro, claro, claro Mas no caso ela vai ter que dar Tem um filho vai ter que Sim, sim, sim Ele tem que Sim, é verdade Mas pá, estou super tranquila Pensava que ia lidar pior Honestamente Pois, porque na quarentena vocês ficaram mal Ainda por cima com um filho, sabes? Pois Nunca lidei com isso sozinha E agora estou com um bebê Estou com um bebê Percebes? E como é que tu fazes quando ele está Tipo em... Quando ele está em concerto e tu tens... Outras coisas para fazer Para gravar É o Miguel Parece que está... Está a ouvir Beijinhos, Miguel Se quiser ficar vir Nós convidamos Nós convidamos